E aí gente, eu voltei, eu voltei pra mais um vídeo, pra mais um vídeo de análise, não, tô brincando, não é análise não, é pra uma recomendação pra vocês de um mangá que eu fiquei muito surpreendido, mano. E pra você que não sabe, eu sou o tipo de cara que gosta de história, pode ser da mais clichê, até a mais diferentona, se tiver uma boa história eu tô lendo, e claro, isso daqui é em relação ao nosso nicho aqui, pra mangá, e por isso eu tô sempre minerando alguma coisa nova e boa pra ler. E aqui eu tô pra te recomendar um mangá que eu tô lendo, que assim, só pela capa eu já tirei aquele, sabe aquele julgamento quando você vê o livro pela capa, eu falei tipo, mano, esse é o novo Freeran, eu tava emocionado? Talvez, eu tava um pouco emocionado, mas quando eu comecei a ler eu vi que realmente não era o novo Freeran, só que ao mesmo tempo tem vários elementos ali que é parecido com o Freeran, mas vamos lá, cheio de enrolação. Então, o nome do mangá é Saigo no Elf, que sim, acompanha a jornada de uma elfa, e foi basicamente isso, por isso que eu falei que era o novo Freeran. E o capítulo, assim, o capítulo 1 foi muito bom. Sabe aquele mangá que tem que começar já com os dois pés na porta? Então, esse é o capítulo que vai te chamar a atenção pra ler essa obra. Assim, mano, eu não tô brincando, você acha que eu ia brincar? Você acha que eu ia brincar com você, mano? Jamais! Mas, falando um pouco sério agora, todo primeiro capítulo de mangá tem que ser, assim, algo chamativo, porque é ele que vai determinar se a pessoa vai querer ou não ler. E pra gente entender Saigo no Elf, eu vou te explicar como que funciona esse mundo que explica basicamente o futuro da personagem. Vamos lá! Antigamente, o mundo era governado pelo Império Xamal e o Império Dallon, e teve um período de guerra entre eles, e mais pra frente, essa batalha veio a se chamar de Guerra dos Cem Anos, que ia terminar com a vitória do Império Xamal, usando o poder dos espíritos, e olha o que acontece daqui pra frente. O Lavam, o imperador de Xamal, ficou com muito medo dos espíritos que deram o fim pra essa guerra, ou seja, os mesmos espíritos que ele precisou pra ganhar a guerra, agora ele tá com medo deles. E o que ele vai fazer aqui? Ele tá visando um mundo sem espíritos, e aqui ele começa a queimar todos os documentos e registros sobre esses espíritos. Só que tinha um outro problema aqui. Ele tinha outra ameaça que alcançou o mesmo prestígio junto com os espíritos nessa guerra, e essa raça era os Elfos, que por causa disso, todos eles foram de F. Que é um absurdo, como assim? Tipo, o cara pede ajuda dos caras, e depois ainda apunhala geral pelas costas. E assim, só por essa parte, e pela arte do autor, que isso daqui já me prendeu na hora. Tipo, ver todos aqueles espíritos ali gigante é muito louco. E ainda os Elfos, e aqui sendo um pouco mais técnico, isso é bacana em mangá, porque tipo, o autor consegue fazer uma composição das imagens pra dar aquele hype. Porque, queira ou não, os diálogos são importantes, são, beleza, eles são importantes, mas quando você tem uma composição assim, com os espíritos assim gigante, você fica muito hypado pra ver eles aparecer. Mas, beleza, acontece tudo isso, e agora? O que vai acontecer daqui pra frente? Depois disso, o mundo se transforma totalmente. Com o passar desse tempo, a existência dos espíritos e dos Elfos foi considerada um tabu, ninguém mais falava neles. E aqui, só pra você entender como era antes disso tudo acontecer, no passado foram os Elfos que ensinaram a técnica de contratos com espíritos pras pessoas. E depois que as pessoas começaram a ter esses espíritos no cotidiano delas, tudo ficou mais fácil, as coisas mudam, tipo, da água pro vinho. Eles começam a prosperar, e isso é interessante porque as pessoas confiavam, botavam fé nos espíritos. E quando isso acontecia, os espíritos ficavam cada vez mais fortes. E era assim a vida, todo mundo vivia junto com os espíritos. Só que aí veio a guerra e mudou tudo, sabe aquele 880? Porque agora, com os espíritos sendo menos falado e os Elfos também, acontece a Revolução Industrial, que teve um avanço absurdo nesse mundo em relação à tecnologia, que fez as pessoas ir esquecendo cada vez mais dos espíritos e dos Elfos, porque agora elas já tinham desenvolvimento tecnológico, então elas não precisavam mais dos espíritos. E agora, os espíritos selados pela sociedade, eles iam perdendo o apoio e não conseguiam se manter na própria existência. Então, basicamente, os Elfos e os espíritos, principalmente, estão completamente esquecidos. E assim, mano, só nesse background, já dá pra ver que a história é interessante, e a heroína dessa história entra nesse ponto, porque, segundo o mangá até agora, ela é a última Elfa viva, e ela tem um papel aqui fundamental nesse mundo. Mas antes disso, a Elfa chama Aharu, e ela tem a personalidade muito parecida com a da Freirem. Mano, assim, é muito parecida. Até no primeiro capítulo, se você for ler, tem uma situação lá que parece muito que podia acontecer com a Freirem também. E é muito louco ver isso daqui, porque a personalidade dela, ela não guarda rancor das pessoas, por eles terem feito tudo aquilo lá com a raça dela e parar de acreditar nos espíritos, e nem por isso ela busca vingança. Isso também tem uma explicação que ele fala no mangá, eles falam no mangá, então ela consegue, assim, conviver com todo mundo em paz, até ajudar as pessoas. E ela tem esse pensamento que ela acha bacana essa nova era, com a tecnologia tudo desenvolvido. Então, a personalidade dela é meio que isso daqui. E a gente vai ver daqui pra frente como ela vai se comportar, se tiver, assim, alguma ameaça que tenha a ver com a tecnologia, qual que vai ser a reação dela daqui pra frente. Mas tirando isso, tem também um aspecto da magia. Ela mostra que tem poder mágico nesse mundo. Ela luta contra uns caras lá, e ela usa magia de elfo, que é bem da hora. Eu não achei muita coisa, mas é um negócio que mostra que existe magia, e pode ter mais pra frente algum personagem que tenha alguma outra magia diferente. E é assim que o mundo vai se abrindo. E segue nessa linha. Ela não é do tipo do personagem Shonen, que fica gritando, ou é a mais animada. Ela fica na dela. Tem umas quebras, assim, de comédia com ela, às vezes. Mas, no geral, ela sempre tá tranquila. Até porque ela tem um objetivo que começa depois dessa guerra. E esse é outro detalhe que eu falei que parecia com o Freeran. Porque em Freeran, a gente tem lá a elfa, que quer coletar todas as magias do mundo. E aqui a gente tem a Haru, que quer enviar todos os espíritos, que ainda tem na era atual, que tá na Terra ainda, pra outro plano. Por isso, ela é considerada a enviadora. E aqui também pega alguma referência, um pouco de Bleach, que, se eu não me engano, é o Seifeiros envia uns Rollons da Terra pro mundo espiritual. E é basicamente isso que a Haru quer fazer com esses espíritos. É o objetivo dela. E tem todo o motivo disso aqui por trás, que ela fala, mas ela tá nesse mundo pra fazer o que tem que ser feito. vai ser uma jornada pra achar todos os espíritos que tão na Terra ainda e enviar eles pra outro lugar. E é interessante que ela também tem uma magia que faz isso. E ela usa essa magia junto do cajado dela pra fazer os espíritos desaparecerem, já que ninguém precisa mais dele. E no primeiro capítulo acontece uma cena assim. E, mano, a cena foi bem construída, sabe? Ela deu aquele drama, aquela emoção, de tipo, você fala, não, mano, vai acontecer isso. Outra coisa também, só de curiosidade, é que, pelo que dá pra entender, no mangá, os espíritos e os elfos têm uma conexão. Mas comenta aí, se você vai dar uma chance pra esse mangá que é bacana, mano. É bacana, vai por mim. Atualmente, ele tem dois capítulos traduzidos em português e, se eu não me engano, ele tem 15 capítulos no japonês. Deixa aí também alguma recomendação de anime ou mangá que eu posso trazer aqui um vídeo sobre ele se for interessante. Por hoje é isso. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se quiser acompanhar mais vídeo, se inscreve e eu também queria deixar um abraço pro nosso querido membro do canal Switch. Se você quiser virar membro, seja bem-vindo aí. Tamo junto. Valeu, gente!